Olá, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor de disciplinas propedeuticas, filosofia do direito, sociologia jurídica, teoria do direito e teoria geral do estado. Estou aqui hoje para trabalhar com vocês, no nosso último encontro do programa Saber Direito, a teoria da justiça grega, na antiguidade, evidentemente. Sou graduado, mestre e doutor em filosofia do direito, sou graduado em filosofia pura e pós-doutorando em filosofia do direito. Hoje nós vamos estudar a teoria que Aristóteles apresenta sobre a justiça, nosso último encontro. Nós já falamos sobre noções de filosofia, já falamos sobre os sofistas e os pré-socráticos, já falamos sobre Sócrates, já falamos de Platão e hoje iremos falar de Aristóteles. Esses são os cinco encontros do nosso curso de teoria da justiça na antiguidade grega. Se você tiver alguma dúvida, peço que você envie um e-mail para o e-mail saberdireito.just.br saberdireito.just.br E no e-mail conste o seu nome, aula que assistiu, nome do professor, eu sou Álvaro de Azevedo Gonzaga, e o curso específico que ele está ministrando. Não se esqueça de fazer isso para que a gente possa responder o seu e-mail. Hoje nós contamos com a participação das três acadêmicas Janaína, Sabrina e Tâmila. Estão aqui acompanhando novamente nossos encontros, essa semana toda, para quem está assistindo na TV, acompanhando as nossas exposições. Nosso último encontro, nós falamos de Platão. Vimos que Platão apresenta um modelo mais idealista de organização social, sem abandonar a tentativa, pelo menos, de aplicar na realidade a sua teoria. Então, nós trabalhamos com vocês o pensamento platônico. Falamos, né, da importância do seu pensamento, da atualidade do seu pensamento, não é mesmo? E espero que vocês se lembrem das três fases do pensamento dele, né? Primeira fase, os diálogos socráticos. Segunda fase, os diálogos médios. E terceira fase, a maturidade. Primeira fase, nós falamos de Protágoras. A segunda fase, nós falamos da República. E a terceira fase, nós falamos das leis. Destacamos esses temas para vocês e conseguimos trabalhar aí um mínimo da teoria da justiça no pensamento platônico. E na aula de hoje, nós iremos trabalhar o pensamento aristotélico. Aristóteles, um grande filósofo de sua época, nasceu em Estágira. Pode ser considerado como um dos maiores filósofos da história da Grécia. Foi discípulo de Platão, mas rompeu com esse, apresentando sua própria teoria. Chama o Aristóteles de um pensador plural. Por quê? Não só por ter diversos pensamentos, mas por atuar em diversas áreas. Ele atuava na astronomia, na zoologia, na biologia, na história natural, na retórica, na poesia, na metafísica, na lógica. Cansa até de falar, né, gente? E na filosofia. Aristóteles atuou em diversas áreas. Escreveu sobre diversos assuntos. Professor, o senhor me disse que Aristóteles é um pensador antigo e que foi discípulo de Platão. Ele difere do pensamento platônico? Talvez a gente possa entender que Platão é classificado como idealista por conta de Aristóteles. Porque Aristóteles é classificado eminentemente como um realista. Daí reside a grande diferença do pensamento aristotélico e do pensamento platônico. O que se chama de Dianoieses e Anoieses. Esses nomes você não precisa decorar. O importante disso é o quê? Platão parte da ideia para a realidade. Aristóteles parte da realidade para a ideia. Há uma diferença. Platão, ideia para a realidade. Aristóteles, realidade para a ideia. O caminho que eles percorrem são caminhos diferentes. Ou em sentidos diferentes. Mas o caminho é o mesmo. Da ideia para a realidade, da realidade para a ideia. Existe uma ilustração em que Aristóteles é muito mais o pé à realidade e Platão é muito mais a cabeça à ideia. Ele está preocupado em propor um modelo ideal. Aristóteles estuda na filosofia diversos temas. O principal tema em destaque para a discussão da questão da justiça está ligado a que questão? Está ligado a questão da ética. Aristóteles escreve vários livros sobre ética. Ética eudêmio, ética maior e a obra máxima de Aristóteles, que é a ética a Nicômaco. Nicômaco ou Nicômacos? Já vi a grafia das duas maneiras. Com S no final e sem S no final. Prefiro falar Nicômacos. Eu vou falar com um S, mas já vi a grafia sem S também. Então, que fique aí tranquilo quem usar com ou sem S o Nicômaco. Está certo? Ou Nicômacos. Mas, Ética Nicômacos é uma obra importantíssima do pensamento aristotélico para quem é do campo do direito. É nessa obra que ele começa a apresentar algumas questões que reverberam muito no direito. Aliás, o Rui Barbosa produziu uma frase a partir de uma questão relacionada à equidade no livro 5 da Ética Nicomaqueia. Uma frase que, para quem estuda direito, seguramente já ouviu. Para quem ainda vai estudar direito, é uma frase que você ouvirá e muitas vezes. Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. A gente vai chegar lá falando disso. Mas, antes, eu quero fazer algumas considerações com relação a essa ética Nicômacos. Primeira coisa, quem era Nicômacos? Nicômacos era filho de Aristóteles. Trata-se de notas de aula que Aristóteles toma. Trata-se, então, de notas de aula que o filho de Aristóteles toma, aprendendo com o seu pai o que é ser uma pessoa ética. Olha que legal, olha que interessante. Pergunte a Aristóteles o que é ser ético. E ele diz a seu filho o que é ser ético. Esse livro, portanto, é o modelo ético que Aristóteles apresenta para o seu filho Nicômacos. Há uma discussão, meramente acadêmica e erudita, se não seria o pai de Aristóteles, porque também se chamava Nicômacos. Se não seria o modelo ético que Aristóteles aprendeu com o seu pai. Francamente, eu penso que essa questão é superada. E sim, o modelo ético a Nicômacos é Nicômacos, seu filho. E isso fica tranquilo e superado. Uma obra muito bonita, uma obra interessante de se ler, dividida em dez livros, em dez capítulos. O primeiro livro, ele faz uma apresentação e ele abre com uma frase bem interessante, falando que todas as coisas visam um bem. Todas as coisas visam um bem. Aristóteles acredita que o bem é aquilo que todas as coisas visam, os termos que ele usa. O que é isso? Você sempre tem algo que pensa no bem, no bem. E vai progredindo de bem, até chegar num bem maior. Qual que é o bem maior, o bem supremo que existe no pensamento aristotélico? A gente vai progredindo nesses bens e chega num bem maior. Qual que é esse bem maior? Não existe tradução para esse termo. Ele se chama eudaimonia. É um termo grego, eudaimonia. Existe uma aproximação nas traduções que dizem que eudaimonia está muito próximo do que consiste a felicidade. Então, Aristóteles considera que todas as coisas visam um bem, e o bem maior que as coisas visam é a eudaimonia, ou felicidade. O que eu quero dizer com esse bem final, com essa busca pela felicidade? O que Aristóteles quer dizer com isso? Que nós devemos buscar essa felicidade. E a felicidade não consiste no ato de ter. Ela consiste no quê? No ato de ser. Ela não consiste em você ter um objeto. Ela consiste numa postura de vida. Daí, uma afirmação que ele faz. Uma pessoa que é feliz, é feliz porque pratica habitualmente atos éticos, a fim de se alcançar a eudaimonia ou felicidade. A felicidade não está em um ato. A felicidade está numa postura de vida. Vocês podem ter algum amigo de vocês que, por exemplo, acredite que felicidade é ter o carro do ano. E quando ele compra o carro do ano, ele já sabe que ano que vem, ele vai ficar triste. Por quê? Porque se felicidade é ter o carro do ano, de nada adianta. De nada adianta que no ano que vem ele vai ficar triste. Ou então, felicidade significa o quê? Posse, poder. Infelizmente, não é o bem maior. O bem maior está acima disso. O bem maior está no hábito de buscar essa eudaimonia, de buscar essa felicidade. Então, Aristóteles fala muito da questão da felicidade. E ele faz uma bipartição da alma. O que é essa bipartição da alma? Ele vai trazer uma divisão da alma em virtudes ou excelências. E aqui cabe uma observação. Virtude e excelência pode ser vista como termo sinônimo. Mas os tradutores gostam de sempre criar uma celeuma. Se você for verificar, a tradução mais tradicional que nós temos da obra ética Nicômaco, ela é feita exatamente aonde? Pelos pensadores, a coleção Os Pensadores, de 1973. E também uma tradução tradicionalíssima, da década de 90, da Universidade de Brasília, da UNB. São feitas duas traduções. Em uma, da UNB, se diz excelência. E na dos pensadores se diz virtude. Então, a alma se divide em duas virtudes ou excelências. Eu não vou discutir qual a melhor posição, o melhor nome. Pode ser que ora eu fale virtude, ora eu fale excelência. Tá bem? Quais são, então, as duas virtudes ou excelências da alma? A virtude moral e a virtude intelectual. Pedindo licença para fazer uma aproximação quando explicar o que consiste na virtude moral e a virtude intelectual. A virtude moral, ela está ligada ao sentimento, ao sentir. A virtude intelectual, ela está ligada à razão, ao intelecto, à ciência. Para Aristóteles, a alma é dividida em duas partes. E ética é a pessoa que consegue agir com essas duas virtudes ou excelências. Com a cabeça e com o coração. Lógico que ele não usa o termo coração e cabeça. Eu estou aqui fazendo uma aproximação. Novamente, eu faço essa advertência. A pessoa que consegue agir com excelência moral e excelência intelectual, age de maneira ética. Veja, um juiz, quando vai julgar, ele sente aquela situação, racionaliza e exara. Não é isso? Aliás, não é à toa que sentença tem esse nome. Sentença tem esse nome? Por quê? Porque sentença deriva de sentir. Sentença vem de sentir. E o juiz sente, racionaliza e exara. É importantíssima essa questão de ser destacada para vocês. Quando a gente fala da questão de Aristóteles. Você age com a excelência moral e a excelência intelectual. A conjugação dessas duas excelências vai te fazer uma pessoa ética. E qual é o reto caminho para se atingir a felicidade? A ética. Portanto, a ética é o reto caminho para se atingir a eudaimonia ou a felicidade. Sendo que a ética se bipartite na alma em excelência moral e intelectual. A excelência ou virtude moral, como dissemos, se relaciona às emoções, ao sentimento. Como que eu atinjo isso com o meio termo? Questão que a gente já vai falar. Excelência intelectual refere-se às capacidades intelectuais e a todos os campos que envolvam razão, tais como ciência, técnica, sabedoria filosófica. A questão do meio termo e a deficiência moral. A excelência moral, ela está ligada ao quê? Ela está ligada ao meio termo. Ela está ligada ao meio termo. O que é esse meio termo que a excelência moral, ela traz? Eu só vou ser uma pessoa excelente moral se eu souber controlar, né? Se eu souber controlar os apetites da minha alma. Olha lá, o Aristóteles e o Platão também não são tão distantes, tão diferentes, né? Eu tenho que saber controlar a minha alma. Pessoa justa, pessoa ética é aquela que age à luz do meio termo. O que é o meio termo, portanto? Uma pessoa não deve nem comer demais, nem comer de menos. Ela deve comer o suficiente. Uma pessoa que ganha bem não deve nem gastar demais, além do que ganha, nem gastar de menos do que ganha. Tem que gastar o que é o meio termo com o que ganha, não é mesmo? Uma pessoa não tem que se exercitar nem de mais, nem de menos. Ela tem que se exercitar o suficiente para a saúde do seu corpo. É assim que funciona, né? Todos devem buscar esse meio termo. A questão que ele propõe é essa. A busca pelo meio termo. Professor, agora eu fiquei com uma dúvida. Como que eu vou buscar esse meio termo para alguns termos? Por exemplo, roubar. Eu vou pensar assim, eu não vou nem roubar demais, nem roubar de menos, né? Eu só vou roubar aquilo que deve ser roubado. Né? Brigar. Eu não vou nem brigar demais, nem brigar de menos. Eu não vou nem de mais. Existem termos que possuem em si a deficiência. Existem termos que possuem em si um equilíbrio, um controle. Aliás, possuem em si um descontrole. Né? Então, roubar já é dotado de bestialidade. O próprio Aristóteles diz isso. Ele já é dotado de bestialidade. Existe alguma coisa na alma que eu posso fazer absolutamente, sem moderação? E aí Aristóteles diz. Somente uma coisa que você pode fazer para poder alimentar a sua alma. Estudar. Conhecer é algo que não há medida para você aprender. O conhecimento é algo que você pode fazer em demasia. Mas, você deve sempre buscar esse meio termo. E se eu estou nas outras pontas? Veja só. Eu não estou no meio termo. Eu estou ou a mais ou a menos. Eu sou uma pessoa. A moralidade está no meio termo. Se eu não estou nessa moralidade, eu estou aonde? Num desequilíbrio. Portanto, o desequilíbrio está o quê? Está na deficiência moral. O que é a deficiência moral? A deficiência moral é um desequilíbrio da moralidade, da excelência moral. E eu devo sempre buscar não ser uma pessoa deficiente moral. Devo buscar ser uma pessoa eficiente moral. Excelente moral, né? Com relação à justiça. E aí, a gente chega num ponto importante. Quando a gente fala para Aristóteles da questão da justiça, ele diz, a excelência moral mais perfeita que existe é a excelência moral da justiça. A mais completa das excelências morais é a justiça. E isso está disposto na abertura do livro 5. Existe uma questão metonímica na leitura do livro que é o seguinte. O livro é dividido em 10 capítulos. A obra é dividida em 10 livros. Qual que é o livro do meio? O livro 5. E ele diz que a excelência moral mais perfeita é aquela que está no meio da obra, né? Que é a justiça. Então, existe uma questão metonímica aí até, né? Ele vê um ponto de equilíbrio quando ele fala da justiça. A justiça é a virtude mais completa. Com relação ao bom juiz. Já já a gente vai falar da justiça um pouco mais. Quem é o bom juiz para Aristóteles? Essa é uma questão importante. Ele dispõe que o juiz é figura fundamental para a efetivação da justiça. Por conta disso, deve-se valer constantemente de todos os conhecimentos para que possa alcançar a verdade. E, consequentemente, agir de maneira justa. Acredita que o juiz devesse ser experiente, não podendo ser jovem em experiências. Ou seja, a experiência não se liga com a idade. Para ele, o juiz, ele não pode ser jovem em experiência. Ele precisa conhecer as coisas. Evidente. Conhecer o quê? A realidade. O que nós esperamos de um juiz hoje? Um juiz que conheça a realidade social. A pessoa que está desligada da realidade social. A pessoa que não conhece a história do seu próprio país. Eu escrevi isso em uma das minhas obras. É um esquizofrênico social. Aquela pessoa que não envolve o seu olhar para o passado. Aquela pessoa que não compreende a sociologia, a sociedade. O homem inserido no meio, a antropologia, é um esquizofrênico social. A pessoa, ela só vai conseguir progredir. Ela só vai conseguir avançar quando ela conhecer e compreender isso. Portanto, eu não estou falando. O juiz que faz uma separação precisa ser separado. O juiz que julga o narcotráfico precisou ser traficante. Evidentemente que não é isso. Mas o juiz precisa conhecer essa realidade social. Né? Ele precisa conhecer essa realidade social. E essa experiência não está atrelada à idade. Existem pessoas que passam a vida inteira sem conhecer a realidade. Sem experimentar as coisas. E existem pessoas muito novas, que são o quê? Genuinamente inteligentes, conhecedoras do que fazem. A idade não está ligada a isso. Existe o quê? A expectativa de que quanto maior a idade, mais conhecimento tenha. Evidentemente. Isso é uma expectativa. Aristóteles acreditava que cada juiz julga corretamente os assuntos que conhece. Sendo um bom juiz em cada assunto de sua especialidade. Olha o princípio da especialidade entrando aí. É importante se alientar que para ser um bom juiz, é necessária a experiência que se traduz em vivência. Você tem que viver. Isso caminha, né? Para e passo. Com a emenda constitucional 45. Olha só. Nosso curso todo, né? A gente falou só de uma resolução e de uma emenda constitucional. A emenda constitucional 45, que altera, salvo o melhor juízo, salvo engano, o artigo 93 e o 129 da Constituição Federal, no que tange a experiência profissional para ingresso na carreira da magistratura e do Ministério Público. O artigo 93 e o 129. Há uma alteração desses dispositivos, exigindo experiência mínima profissional de três anos para você ingressar na carreira. Olha que interessante. Isso tem a ver com o que o Aristóteles propôs. Ó, antes de Cristo, né? O Aristóteles propôs isso antes de Cristo. Acredita que o juiz é uma figura fundamental, necessária e, à época dele, acredita que o juiz deva ser equidistante. Ele não deve tomar partido. Ele não deve se posicionar. Ele tem que ser equidistante. Legal? Falamos do juiz, falamos dos juízes, agora a gente precisa falar dos tipos de justiça. Quais são os tipos de justiça para Aristóteles? Né? E aí, eu preciso que você fique atento agora que a gente vai fazer algumas ramificações. A primeira é a justiça em sentido geral. A justiça em sentido geral. Ela se divide na justiça em sentido estrito, na justiça política e existe uma classificação do professor André Franco Montoro, que eu faço aqui de maneira livre, evidentemente. É muito mais um comentário do que Aristóteles classificando dessa forma, que é a chamada justiça social. A justiça em sentido estrito pode ser dividida em distributiva ou condecorativa, distributiva ou condecorativa, e a justiça em sentido estrito pode ser dividida em corretiva ou comutativa. Então, justiça em sentido estrito, distributiva ou condecorativa, e corretiva ou comutativa. A justiça corretiva ou comutativa pode ser dividida em voluntária ou involuntária. Voluntária ou involuntária. A justiça política pode ser dividida em legal e natural. A justiça política em legal ou natural. Para você que está anotando, vamos lá então, vamos falar mais uma vez. A justiça em sentido geral divide-se em sentido estrito, política e social. A justiça em sentido estrito divide-se em distributiva ou condecorativa, e em corretiva ou comutativa. Essa justiça corretiva ou comutativa subdivide-se em voluntária ou involuntária. A justiça política divide-se em legal ou natural. Tá certo? Anotadas as divisões, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas justiças para Aristóteles. Vamos lá? Então, vamos começar falando da justiça em sentido geral. A justiça em sentido geral é aquela que ataca a excelência e a deficiência moral em todo, em seu todo, com relação ao próximo. Para quem gosta de anotar, é aquela que ataca a excelência e a deficiência moral em seu todo, com relação ao próximo. Essa é a justiça em sentido geral, ampla, ataca em seu todo. A justiça em sentido geral se ramifica. A primeira ramificação é a justiça em sentido estrito, como eu falei para vocês, que se subdivide em distributiva ou condecorativa e corretiva ou comutativa. Justiça em sentido estrito, distributiva ou condecorativa. O que é a justiça distributiva ou condecorativa? É aquela em que o sujeito recebe o quê? Recebe um prêmio da cidade, recebe um prêmio da polis ao produzir algum ato, ao agir de alguma maneira, a fim de ser condecorado pela cidade, pela polis. Um exemplo, eu vou para uma guerra, luto nessa guerra, venço a guerra. Quando eu volto, a polis tem uma dívida comigo. Ela precisa adimplir essa dívida comigo, não é mesmo? Ela precisa pagar aquilo que me deve, de acordo? Ela precisa me condecorar, distribuir justiça. Poxa, ok, a gente não está muito em época de guerra no Brasil, não é, professor? Teria como você aproximar isso para os nossos dias? Alguns estados no Brasil, eles oferecem um sistema premial para aqueles que pedem nota fiscal. Nota fiscal, eu sou de São Paulo, eu resido em São Paulo, existe a nota fiscal paulista, em que você pede o CPF na nota e eles revertem uma parte desse imposto como um prêmio para você. Eles estão o quê? Condecorando você que contribui à arrecadação dos cofres públicos. Isso é um exemplo de justiça distributiva ou condecorativa. Evidente, você tem que ser condecorado na medida da sua coragem, na medida do seu ato. Pedir a nota fiscal é praticamente, se não é, a sua obrigação. Mas, porque algumas pessoas não pediam a esse estímulo. E, óbvio, que você vai receber um valor muito pequeno do montante. Não vai também, né, se locupletar pedindo notas fiscais. Mas, evidente que você vai receber e ser premiado. Isso é a justiça, em sentido estrito, distributiva ou condecorativa. Já, a justiça corretiva ou comutativa, ela se subdivide em voluntária ou involuntária. A justiça corretiva ou comutativa, voluntária ou involuntária, é o que merece atenção agora. A justiça, em sentido estrito, corretiva ou comutativa, voluntária, está ligada à vontade das partes. Ou seja, está ligada muito a um direito privado. O que é isso de direito privado? Explica melhor essa questão. A justiça corretiva ou comutativa voluntária, ligada ao direito privado, ligada à vontade das partes, ela está ligada à volição. É a vontade das partes que faz com que exista essa justiça. Já a involuntária, ela está ligada ao uso da força. Está muito mais ligada ao direito público. Você deve pagar o imposto. Se você cometer um crime, vai ter uma pena. Enfim, você tem uma involuntariedade. Ninguém pratica um crime para ser apenado porque quer ser apenado. O Aristóteles pensava dessa maneira. Essa é a chamada justiça corretiva ou comutativa, voluntária ou involuntária, que está ligada ao direito privado e ao direito público. Já a justiça política, até aqui espero que esteja ficando claro, vamos falar agora da justiça política. A justiça política, ela pode se dividir em legal ou natural. E aqui existe uma grande discussão dos céticos e dos dogmáticos. Uns eram pela legalidade, outros eram pelo direito natural. Vocês já devem ter estudado. Se não estudaram, ainda não ingressaram no curso de direito, existe o direito natural. Volto a relembrar com vocês. É aquele que está na natureza. É a participação divina na inteligência do homem. Então, nós temos o quê? Nós temos esse direito legal, esse direito político, legal ou natural. Esse direito político, essa justiça política legal, está ligada ao direito particular. Essa justiça política natural está ligada ao direito universal. O que que é um, o que que é outro, né? O direito particular é aquele que leva em consideração cada localidade, cada ramificação. Então, nós temos uma cultura brasileira e uma cultura grega. Uma cultura grega, uma cultura romana. Uma cultura romana e uma cultura portuguesa. Cada lugar vai ter uma legislação. Por quê? Porque a justiça política legal, ela está ligada ao direito particular. Por outro lado, se nós verificamos algo universal, como por exemplo, o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, nós temos o quê? Nós temos um direito universal. Nós temos um direito natural. Aristóteles verificava que existiam questões naturais e questões legais. Existiam legislações que eram absolutamente particulares e legais. E legislações naturalmente universais. Naturalmente universais. Então, cumpre aí o Aristóteles com o seu papel nessa observação da justiça política. Além da justiça política, Aristóteles traz a justiça doméstica. Eu, francamente, não sei se na ramificação falei para vocês, a justiça em sentido estrito, política, existe a justiça doméstica. O que é a justiça doméstica? É aquela justiça que você tem, né? É a justiça que você tem para com o seu escravo no âmbito familiar, para com o seu particular, para com aquela pessoa que reside com você, com o seu filho, com sua esposa, a época de Aristóteles. É preciso fazer uma observação importante para vocês. A justiça doméstica, portanto, ela cumpre com um papel relacionado também à discussão da escravidão. Me explica melhor isso, Álvaro. Como é que esse negócio, ele era a favor da escravidão? Então, Aristóteles, por ter nascido naquele meio, considera a escravidão como algo natural. Ele está certo? Ele está relatando uma coisa que ele acredita. Aí é que está. Isso é o que pensa Aristóteles pelo meio em que ele nasceu. Não dá para dizer que ele acertou ou errou. Era tão intrínseco a sua realidade que ele acreditava na escravidão como algo natural. Por fim, a gente passa da justiça doméstica para a justiça social. Essa é a justiça aí que eu faço adaptação a partir da doutrina do professor André Franco Montoro. O professor André Franco Montoro, quando fala da justiça social, liga essa justiça à equidade. Não à média aritmética que, atualmente, as pessoas costumam aplicar. Aristóteles, quando faz a explicação da justiça aritmética, que está muito mais ligada àquelas primeiras que nós vimos, ele diz o seguinte. No meio termo, existe o quê? A paz social. Se eu pratico um delito, eu crio uma instabilidade social. A balança pende. Se eu cometo um delito, eu crio uma instabilidade social. Então, eu preciso do quê? De uma pena proporcional ao tamanho do delito. Eu preciso de uma pena proporcional ao tamanho do delito para reestabelecer a paz social. Estou fazendo aqui bem na minha cara mesmo para vocês verem. Aqui está o quê? O meio termo, a paz social. Cometo um delito. Tem uma instabilidade. Eu preciso do quê? De uma resposta do tamanho do delito. Pena proporcional para reestabelecer a paz social. Entenderam? Isso é a justiça aritmética. E, na maioria das vezes, a justiça aritmética é absolutamente aplicável. E se houver uma desigualdade entre essas pessoas? E se houver uma desigualdade entre essas pessoas? Aí fica uma dúvida. Aí fica um questionamento. Pensemos aqui. Vocês que estão nos acompanhando. Imagine que eu tenho um bolo de chocolate para dividir entre duas pessoas. Aritmeticamente, vocês sabem qual é a resposta, não? Qual que é a resposta? Metade para cada um. E se eu disser a vocês, uma dessas pessoas é diabética? O que você vai dizer? Ah, aí, Álvaro, você tem que tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Quem é diabético, não pode comer o bolo. Ou ainda, imagine que uma pessoa não gosta de bolo. Você vai dar todo o bolo para a outra. Você pode reequilibrar essas relações. Essa justiça social, ela avisa o quê? Diminuir as desigualdades. Diminuir as desigualdades. Aliás, muitas obras a gente vem comentando aqui com vocês. Uma obra imprescindível para a leitura dos bacharelandos em direito, dos bachareis em direitos. E daqueles que querem ingressar no direito, já digo, é uma obra um pouco mais difícil a leitura. É uma obra curta, mas de difícil leitura. É a fantástica obra do professor Celso Antônio Bandeira de Melo. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Lá, o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, com muita clareza, propriedade e a maestria que esse docente possui, ele expõe como você pode discriminar no sistema jurídico brasileiro. Essa é uma pergunta que às vezes gera uma certa angústia. O sistema jurídico brasileiro permite discriminar? Sim, permite. Se a discriminação for positiva. O que é discriminar? Discriminar é diferenciar. Você pode, no ordenamento jurídico, discriminar alguém. Você pode, no sistema que nós temos, discriminar uma pessoa, se for a fim de diminuir as desigualdades. Como assim? Me dê um exemplo. Pessoa deficiente física. Uma pessoa deficiente física, ela tem rampas de acesso nas calçadas. É um tratamento diferente a essa pessoa? É, mas por que elas têm rampas de acesso? Porque o acesso delas é mais difícil que o nosso, que não somos deficientes físicos. Nós conseguimos nos locomover com mais facilidade. As pessoas que possuem deficiente física, não. E aí, você precisa diminuir essa dificuldade. Você discrimina? Discrimina, você diferencia. Discriminar é diferenciar. Quando vocês vão num restaurante, pede a conta, o garçom pergunta, quer que discrimine a nota? Quer que eu diferencie que você comeu arroz, feijão, tomou refrigerante? Isso é discriminar. Discriminar é diferenciar. Resta saber se essa discriminação vai contribuir ou não. É isso que é uma coisa importante. Isso que é uma questão relevante a ser ventilada para vocês. Então, a justiça social está muito mais ligada à equidade. Está muito mais ligada à equidade. Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. O exemplo claro que ele traz é de uma régua de uma região da Grécia, que é a região de Lesbos. Lesbos, que é uma ilha, possuía uma régua. Uma régua de chumbo, que se amolda às peculiaridades da superfície. Como assim? Imagine uma região depressiva. Uma região depressiva. Eu vou lá e pego uma régua de ferro. Coloco por cima. Eu consigo medir essa região depressiva? Evidentemente que não. Não consigo medir. Imagine que eu tenho uma régua de chumbo, que eu aplico ela e ela se amolda nessas irregularidades. Eu consigo medir, saber onde está a metade desse caminho? O como eu devo julgar? Evidentemente. Daí você entende o porquê talvez a justiça do trabalho possua como princípio indúbio prooperário. A justiça do trabalho possui um princípio, que é o indúbio prooperário. E posicionamentos muito mais favoráveis a quem é mais fraco na relação. Professor, não sou fã da justiça do trabalho, então é fã do direito do consumidor. O direito do consumidor possui que princípio? O da hipossuficiência. O que é essa hipossuficiência? A pessoa que é mais fraca na relação é o consumidor ou é o fornecedor dos serviços? É aquele que presta o serviço. O consumidor. É o hipossuficiente, é o mais fraco. Então eu o trato de maneira desigual, a fim de diminuir as desigualdades que existem. Isso é um parâmetro, é uma perspectiva de equidade. Eu não tenho a menor dúvida. E disso nós vamos desdobrando diversas questões quando falamos pra vocês a respeito do pensamento aristotélico. Professor, o senhor falou da justiça pra Aristóteles. E a injustiça pra ele? No que consiste a injustiça? Ele traz a justiça em sentido geral e a injustiça em sentido estrito. A injustiça em sentido geral é aquela que ataca a ilegalidade na sua totalidade. A injustiça em sentido geral consiste na ilegalidade, se relacionando com honra, dinheiro ou segurança. Sua motivação é o prazer decorrente do ganho. Isso é uma injustiça. O sujeito tem prazer nisso. Por seu lado, a injustiça em sentido estrito liga-se ao iníquo, né? Ou seja, se relaciona com tudo que está na esfera da ação do homem bom. Tudo que está na esfera da ação do homem bom. A pessoa que desrespeita isso é injusta em sentido estrito. É injusta em sentido estrito. De todos esses questionamentos do pensamento aristotélico, nós chegamos no quê? Nós chegamos na questão da igualdade formal e da igualdade material. Quando nós falamos da igualdade formal e da igualdade material, eu chego aqui a alguns questionamentos. Como dividir um determinado alimento para um grupo de pessoas? Devemos levar em consideração o peso, a fome, o tamanho? Ou simplesmente devemos dividir em pedaços iguais? Se dividirmos em pedaços iguais, estaremos sendo equitativos. Por outro lado, se levarmos em consideração os outros fatores, estaremos buscando a equidade. Ser equitativo é isso. Equanócito, no meio. Ser equitativo, né? É isso. E ser equitativo, a equidade, eu vou levar em consideração as irregularidades. Aristóteles explica a diferença entre a equidade e o equitativo na distinção da régua de ferro e a régua de chumbo usada em Lesbos. Uma régua que era utilizada na construção de grandes monumentos e edificações de pedras nas ilhas, na ilha de Lesbos, na Grécia. Tal régua adaptava-se aos desníveis, imperfeições e especificidades na pedra. A régua de ferro é fantástica para medir planícies, mas tem uma enorme dificuldade em medir regiões irregulares. Por seu turno, a régua de Lesbos consegue tanto medir em regiões planas quanto em regiões irregulares. Nos casos concretos, também existirão irregularidades. E não existe melhor maneira de julgar, senão pela equidade, que avalia de maneira plena a situação. Por conta disso, com a régua de Lesbos, sempre será possível medir, com a régua de ferro, não será sempre possível medir. For escolher uma régua, sempre a régua de Lesbos vai ser melhor. Hoje em dia, a justiça extraída pelo critério equitativo se baliza na igualdade formal. Essa divisão matemática é a lógica formal. Lembra disso? Justiça formal. E a justiça extraída à luz da equidade baliza-se na igualdade material. De onde se extrai a frase que nós sempre trabalhamos quando falamos de Aristóteles. Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Essa é a célebre frase que Rui Barbosa fez, mas que é nada mais, nada menos do que um desdobramento do pensamento aristotélico. Nós passamos agora, então, a essas considerações gerais. Vamos fazer um resumo daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria muito de ouvir as perguntas das alunas que estão aqui nos acompanhando. Para que depois a gente possa entrar no nosso resumo e poder considerar encerrado esse nosso curso de apresentação da teoria da justiça grega. Então, eu passo aqui a palavra às alunas Janaína, Sabrina e Tamila. Quais seriam, então, as perguntas que vocês teriam a respeito do pensamento aristotélico? Vamos lá, quem que teria a pergunta? Tamila, você teria? Sim, professor. É possível ser ético à luz do pensamento aristotélico nos dias de hoje? A pergunta da Tamila, ela é muito importante e absolutamente atual. Aristóteles, ele possui na sua teoria uma atualidade muito grande. Nós verificamos que aquela pessoa que busca uma felicidade em ter as coisas, a rigor não busca a felicidade, ela busca esvaziar uma sensação em ter um determinado bem. Já aquela pessoa que tem como postura de vida ser feliz, sim, busca eudaimonia, felicidade, não tenho a menor dúvida. O que consiste, então, num bom jurista, o que consiste, então, numa pessoa que busca essa felicidade? Consiste viver, se governar, à luz desses parâmetros éticos. Eu não tenho a menor dúvida, o Aristóteles, nos dias de hoje, é super atual. É evidente que adaptações devem ser feitas. Um grande perigo que nós não podemos cometer é querer aplicar como um decalque o pensamento de Aristóteles nos dias de hoje. E isso, muitas vezes, acontece. Eu verifico que as pessoas querem criticar Aristóteles ou Platão como um decalque. A gente estudou na aula passada Platão, e aí vem a pergunta, mas é possível aplicar o pensamento platônico nos dias de hoje? Parte desse pensamento é possível contemporanizar. O que é contemporanizar? É adaptar. A filosofia pura, rigorosa, não admite algumas palavras, como influência. A palavra influência é uma palavra que deve ser banida do vocabulário na filosofia. Mas, nós estamos aqui para um estudo jurídico, e verificando a filosofia dentro do campo jurídico. E é por isso que é possível a gente fazer essas aproximações, pedindo aí desculpas por algumas das impropriedades que eu possa até ter dito ao longo desse curso. Mas que fique clara uma coisa, a filosofia de Aristóteles pode, e muito, ser aplicada nos dias de hoje. Eu não tenho dúvida, Tamila. Muito obrigado pela sua pergunta. E agora a gente tem uma pergunta da Janaína, é isso? Então, vamos lá, Janaína. O meio termo, ele deve ser aplicado a tudo? E no direito? A pergunta da Janaína, quando se refere ao meio termo, ela está ligada à excelência moral que visa o meio termo. O meio termo, como já vimos, ele deve se aplicar para todos aqueles bens, né? Não para aqueles atos dotados de bestialidade. Roubar nem muito nem pouco foi o exemplo que nós demos. Isso, evidentemente, não pode se aplicar. O meio termo pode se aplicar ao direito? O meio termo é o direito em muitos momentos, né? A balança da justiça existe para quê? Para equilibrar os pratos. Esse é um papel fundamental que o direito tem. Então, eu não tenho dúvida que o direito cumpre com esse papel. Gostaria muito de agradecer aqui a presença da Janaína, da Sabrina e da Tamila, que nos acompanharam essa semana toda nesses nossos debates, nessas nossas discussões de filosofia do direito. E queria agora partir para o resumo do nosso encontro de hoje. O que nós falamos hoje na aula? Nós falamos de Aristóteles. Aristóteles, um sujeito plural, que possui aí diversas publicações em diversas áreas. E o que nos interessa mais é com relação à ética. Sua obra maior, Ética Nicômacus, obra marcante, não é mesmo? Obra em que ele ensina o seu filho o que é ser ético. E afirma que todas as coisas visam um bem. E o bem maior que as coisas visam é a felicidade ou a eudaimonia. O melhor caminho para se atingir a felicidade ou a eudaimonia é a ética. E a ética é bipartida na alma em duas virtudes ou excelências. A virtude moral e a virtude intelectual. A virtude moral, mais ligada às emoções, e a virtude intelectual, mais ligada ao conhecimento e à ciência. O equilíbrio dessas duas virtudes traz uma pessoa ética e efetivamente que atinge a eudaimonia. Essa excelência moral possui a sua perfeição, a sua completude, na excelência moral mais perfeita, que é a justiça. Ensina Aristóteles. Ensina ainda que o bom juiz é aquele que tem experiência. Mas não aquela experiência em tempo. Mas a experiência em experimentar a vida. Quanto à justiça, Aristóteles ramifica em sentido estrito, em sentido geral, que se subdivide em sentido estrito, política, doméstica e social. Nos apropriando aí da classificação do André Franco Montoro. Em sentido estrito, pode ser distributiva ou condecorativa, corretiva ou comutativa, e essa corretiva ou comutativa pode ser voluntária ou involuntária. A justiça política pode ser legal ou natural. E o que mostra aí o conflito dos céticos e dos dogmáticos que nós trouxemos para vocês. A doméstica está mais ligada ao campo familiar. Está mais ligada ao âmbito familiar. Então, nós também trabalhamos isso com vocês e falamos da justiça social. Está ligada à ideia de equidade. Muito mais a uma justiça material do que uma justiça formal. Ligada à régua de lésbos. Ou seja, avaliar as imperfeições de um determinado terreno para que possamos tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Bem, feito o nosso resumo da aula, nós chegamos aqui ao final do nosso curso. E qualquer dúvida, observação com relação ao curso, com relação ao professor, qualquer coisa, mande um e-mail para saberdireito.just.br saberdireito.just.br E, ó, tem que lembrar, identifique-se, identifique o professor, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, o curso que demos, Teoria da Justiça na Grécia Antiga, e a aula específica. Hoje foi Aristóteles, mas qualquer aula pode ser trabalhada aqui, enviada para a gente. Fica o meu convite, para quem quiser rever a aula, é só acessar o YouTube, www.youtube.com.br Também faço convite para conhecer a família Saber Direito. A família Saber Direito, ela é composta por mais dois programas, e também são acessíveis no YouTube. www.youtube.com.br Saber Direito Responde Saber Direito Responde E a outra, www.youtube.com.br Saber Direito Debate Esses são os endereços que ficam aí como convite para você. De minha parte, uma enorme satisfação, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.